Bom dia a todas, todos. Eu quero, na pessoa do Tadeu Pineda, então, comentar todos os membros da mesa, todos que estão aqui presentes. Eu queria, ontem à noite, eu estava, sempre quando eu vou para um novo debate, eu faço alguma mexidinha até para não me cansar das próprias apresentações, né. E ontem, quando eu terminava, terminei de fazer a revisão, ia à televisão, escutei a notícia lá do tema dizendo que, então, agora os servidores estaduais e municipais estariam fora. E eu fiquei pensando, então, essa questão precisa ser abordada, precisa ser conversada, precisa ser entendida por que ela está sendo colocada. Então, antes de entrar propriamente no tema, naquilo que está na conversa, eu quero dizer o seguinte, eu vou seguir rigorosamente o roteiro que eu tinha até ontem à noite, por algumas razões. A primeira delas é porque não dotaram o Congresso Nacional. A PEC 287 está intocada lá no Congresso Nacional do jeito que foi mandada, com todas as aberrações e ataques que nós sabemos. Primeira questão é essa. Segunda, que me parece que essa notícia tem muito mais a finalidade de dividir a resistência, a reforma, do que propriamente excluir, proteger direitos de determinadas pessoas. Essa é uma outra questão importante. E a terceira, que me parece bastante relevante, é que ele não disse algumas coisas que nós precisamos saber. Primeira questão, quando ele disse que servidores estaduais e municipais estão fora, nós precisamos entender o quê? Que dos 5.700 e tantos municípios, apenas 2.100 têm regime próprio de previdência. Todos os outros já estão no regime geral da previdência. Então, portanto, eles continuarão atingidos da mesma maneira. Os estados todos têm regime próprio de previdência, mas a sua maioria totalmente desestruturados. Essa é uma questão bastante relevante. E a outra, o que ele disse? Ele não está dizendo que não vai ser feita a reforma da previdência para esses servidores. Ele disse que vai delegar para os estados e municípios. Então, a primeira coisa que eu penso, o Tadeu estava falando que o município de Palmeiras, eu imagino os trabalhadores do município de Palmeiras fazendo a resistência, a reforma que o prefeito vai fazer lá. Que resistência eles conseguem fazer isoladamente. E a outra questão que daí é puramente técnica, que é o quê? Os estados e municípios, eles, o limite de modificações que eles podem fazer na previdência é bastante curto. Eles conseguem modificar, no final eu vou falar, eles conseguem fazer modificações como o governador fez aqui em 2015, parece que está propondo fazer outras. Como o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, está propondo para os servidores municipais. Na questão do modelo de gestão. Agora, com relação à idade e tempo de contribuição, eles não podem encher. Porque isso tudo está no artigo 40 da Constituição. E eu acho que é isso que o movimento sindical vai ter que ficar muito atento. Porque o que eles podem estar pensando em fazer é desconstitucionalizar essas regras do artigo 40, para que estados e municípios possam fazer o seu grau prazer daí as reformas. Daí sim nós teremos 5.700 reformas no Brasil sendo feitas ao mesmo tempo. Então, isso parece bastante importante que a gente observe. Para a gente ter a clareza do seguinte, até, eu vejo os companheiros do Cinto de Saúde lá atrás, A primeira coisa que eu pensei é que o Cinto de Saúde, ontem, colocou no site 5 vídeos, né? Dizendo como que a reforma é auto-aplicável para os servidores estaduais do Paraná. Eu falei, já devem estar preocupados com isso. Eu acho que não mudei nada nesse momento, porque o que o governo quer é fazer essa reforma. Hoje de manhã, o apresentador lá da Band News dizia o quê? Na verdade, esse é o primeiro sinal de que não ocorrerá reforma nenhuma. Eu acho que não, não penso assim.